E aí minha galera, tamo de volta aí com vocês A gente Deu um tempinho aqui no No centro do Rock Pra Arrumar a moto ali ó Aquela moto que vai descendo ali Ela soltou o parafuso Do amortecedor traseiro dela É o amortecedor grande dela Soltou o parafuso E aí a gente teve que Procurar uma oficina aqui no No centro do Rock Pra Pra arrumar ela Mas aí Encontramos ali a oficina ali do Do Rafael ali Um jovem ali Cara bem legal mesmo É o Rafael Ele tem uma oficina de moto ali E o cara é Porreta mesmo Aí no mesmo instante ele ajeitou lá Colocou o pino lá Do amortecedor lá Que tava solto E aí a gente vai Seguindo aqui em frente E aí quando você Vinha pra essas bandas aqui Galera ó Vinha de moto pra cá Aqui pra essa região aqui De centro do Rock Precisa de uma oficina ali Procura a oficina do Rafael ali Ele tem até uma plaquinha lá E eu esqueci com o meu nome Parece que é Caleb Motors O nome O nome da Da oficina dele O cara é bem legal Trabalha bem que só Nas motos aí Aí se você quiser Um defeitinho na moto aí Pode passar ali Que ele arruma pra você Na hora Aqui no centro do Rock Procura o Rafael aí Da oficina Caleb Motors Ele trabalha bem demais Com a moto E eu Esse negócio De amortecedor De moto Principalmente esse amortecedor Que é só um na traseira da moto No meio da moto ali Um amortecedor grande ali É É preciso ter ferramenta Pra mexer com ele Porque A mola se solta ali E pra você fechar ele Pra rosquear O O parafuso que segura ele Na No chassi da moto É muito Complicado aquilo ali E ele tem uma ferramenta lá Que eu gostei demais Era pra mim ter feito o vídeo Pra mostrar Mas Mas não deu pra fazer Mas é É muito legal Viu Ele prende a mola lá Com o amortecedor E tudo lá E E E fecha a mola lá E parafuso Bem legal mesmo Eu gostei de ver aquilo ali É um improviso Que Um improviso perfeito ali Bem legal Pois é E nós vamos Seguindo aqui a nossa viagem Já estamos pertinho ali do Da aldeia ali Só são O menino falou Que só são uns Oito quilômetros Só A última vez que eu vim pra cá Essa estradinha aqui Era ruim Só A última vez que eu vim Era uma Como a gente chama aqui No interior Uma carroçalzinha Mas hoje Ela tá Foi Foi Pissarrada Né Foi Pissarrada A estradinha E ficou legal demais Esse trecho aqui Se chovesse Pra gente vir pra cá Não tinha condição De vir Na Anteriormente Antes de ser feita Essa estradinha aqui Não tinha condição De vir não Porque Era muito ruim Era Era Massapê Demais Mas aí Cascalharam Aqui Ela tá Boa demais Ó Ficou Bem legal E aí Nós vamos Já chegar Ali Vamos Já chegar Ali No Na Aldeia A última vez Que eu vim Pra cá Eu vim De pop Pop Sem Zerada Popzinho Eu tinha Comprado A pop Do Romário Aí Com dois dias Nós viemos Pra cá E eu vim Nela Massapê Mais brabo Do mundo Cheguei Primeiro De que As motos Grandes A pop Logo É maneira A gente Sai Se segurando De todo Reito E vai Embora A pop Era pop 100 Hoje Não tem Mais Hoje É pop 110 Boa Também A Honda É Honda As motos Dela Tudo São As motos Boas Não Tem Não Tem Comparação São As motos Muito Boas As motos Da Honda E aí Vamos Passando Aqui Num povoado Aqui Galera Ó Povoado Zinho Aqui Antes Do Antes Da Aldeia Já Já é Meio Dia Já Mais Ou Menos Doze Meia Hoje São Treze Do Doze De Dois Mil E Seguinte E Nós E Nós Viemos Aqui Sempre A gente Tem Faz Essa Viagem Junta Os Casais E Vem Não É Só Pra Cá Não Pra Odeia Vale A gente Escolhe Um Roteiro Quando Todo Ano A gente Escolhe Um Local Pra A gente Ir E Aí Quando Chove Que Sai O Inverno Aí A gente A gente Vai A Estradinha Aqui Tá Cascalhada Tá Toda Boa Demais Ó Até Pra Correr Aqui Ó Ó Rapaz Estradinha Boa Que Só Sarrazinha Que Legal É A Gente Se a Sexto Do Jeito Que A Gente Vem A Gente Embrulha Aí Né Mas A Gente Não Conhece Aí Se Tiver Um Batente Ali É Queda Na Certa Dentro Da Água Ali A Gente Não Tá Vendo Aí Tem Que Passar Devagar Zinho Pois Pois É Galera Fizemos Mais Um Videozinho Aqui Do Trecho Zinho Aqui Da Estradinha Aqui Boa Que Só Já A Gente Volta De Novo Com Vocês Valeu Aí Tchau